Os insetos, eles na natureza, sempre têm, por exemplo, algum tipo de função que às vezes até a gente desconhece. Eles participam, por exemplo, da polinização, eles participam da limpeza de carcaças, por exemplo, evitando a disseminação de doenças, participam da ciclagem de nutrientes, por exemplo. Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação, e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Produtor Rural e o Meio Ambiente A Embrapa Cerrados é uma das quarenta e duas unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela foi criada em 1975, com o desafio de viabilizar a produção agrícola aqui, no Cerrado Brasileiro. A unidade é um centro de pesquisa ecoregional, cujo foco é o desenvolvimento sustentável da agricultura no bioma cerrado. A unidade atua em atividades de pesquisa e desenvolvimento que buscam ampliar o conhecimento, a preservação e a utilização racional dos recursos naturais do bioma cerrado, além de desenvolver sistemas de produção sustentáveis, em equilíbrio com a oferta ambiental da região. Ao longo da sua existência, a unidade desenvolveu tecnologias para soluções simples, a fim de minimizar problemas considerados complexos. Dessa forma, contribuiu para transformar a região numa das maiores fronteiras agrícolas do mundo e referência internacional em produtividade. Ao longo desses anos, desenvolveu pesquisas para conhecer a fundo a biodiversidade entomológica desse bioma. A unidade detém sob sua responsabilidade uma coleção representativa de insetos do Cerrado e de outros biomas, com aproximadamente 94 mil exemplares de 16 mil espécies. A coleção reúne grande quantidade de dados georreferenciados, com amostragem, realizadas em mais de 70 localidades. O biólogo e analista da Embrapa Cerrados, Amabilho de Camargo, conversou com a repórter Fernanda Diniz no programa Conexão Ciência e ele explica para que serve uma coleção entomológica. Uma coleção entomológica é uma coleção exclusivamente de insetos, de todos os tipos, que quando bem organizada, conservada e sistematizada, serve para diversos propósitos, principalmente para pesquisa e também com finalidade didática. Qual a importância de estudar os insetos? É muito importante estudar os insetos, porque eles, de alguma forma, sempre afetam as pessoas, todos nós. Então, eles têm funções diferentes nos ecossistemas e a gente é afetado de maneira, assim, muito particular, porque eles têm importância econômica, importância ecológica. Então, os insetos, eles, por exemplo, são responsáveis pela produção de mel, de cera, de seda, e afetam negativamente também, de maneira, assim, bastante significativa, na forma de pragas de culturas. Então, mas os insetos, eles, na verdade, eles têm um papel fundamental, porque eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, o que acontece? Nós somos afetados de alguma maneira. Os insetos, eles, na natureza, sempre têm, por exemplo, algum tipo de função que, às vezes, até a gente desconhece. Eles participam, por exemplo, da polinização, eles participam da limpeza de carcaças, por exemplo, evitando a disseminação de doenças, participam da ciclagem de nutrientes, por exemplo. No Cerrado, por exemplo, nós temos uma estação seca bastante acentuada. Então, nas áreas mais úmidas, os fungos e as bactérias fazem esse papel de ciclagem de nutrientes. No Cerrado, os insetos, principalmente cupins e formigas, eles têm essa função também da ciclagem de nutrientes. Na verdade, assim, se a gente prestar atenção, nós somos todos os dias afetados, de alguma maneira, pelos insetos, porque eles também são vetores de doenças importantes, né? Então, assim, estudar os insetos é fundamental para a gente compreender como é que funciona a cadeia alimentar e poder também prevenir, inclusive, doenças e pragas. É possível hoje saber quantas espécies de insetos existem? Existe uma estimativa de que em torno de 60% de todos os organismos, de todas as espécies no mundo sejam insetos, né? Então, isso significa mais ou menos em torno de um milhão de espécies de insetos no mundo inteiro. Muita coisa. É, bastante, né? E a gente tem uma estimativa também, ela é uma estimativa até mais recente para o Brasil, para cerca de 400 mil espécies. Para o Cerrado, a gente poderia também, é uma estimativa um pouco mais antiga, mas ela é bem real, de cerca de 90 mil espécies. O que é muito também. É muito, 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 e muitas espécies. Se a gente levar em consideração que todas as espécies, elas têm uma função nos ecossistemas, né? Principalmente aqueles ecossistemas mais preservados, a gente vê a importância que tem de se estudar os insetos, porque eles participam, inclusive, como eles participam da cadeia alimentar e servem, pelo menos, uma das funções deles é manter esse equilíbrio dos ecossistemas preservados, né? Servindo como um alimento para outras espécies. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã.